Hoje, na sessão do Conselho de Ministros, que terminou há pouco tempo, foi decidido apenas pela remoção gradual do subsídio ao preço da gasolina. Repito, uma remoção gradual e específica para a gasolina. A gasolina tem hoje o preço fixado de 160 quanzas por litro, mas o seu preço de mercado em 2022 foi de 533,27 quanzas por litro. Quer dizer que o preço atual que nós compramos nas bombas de gasolina está muito abaixo do preço de mercado. E a decisão que foi tomada hoje pelo Conselho de Ministros é que o preço da gasolina passará, a partir da 1h do dia 2 de junho, destes 160 quanzas por litro para 300 quanzas por litro. E gradualmente ir evoluindo até chegar ao seu preço de mercado no momento próprio. A subvenção dos produtos reservados de petróleo tem criado grandes problemas, não só a nossa companhia de petróleos, a Sonamópolis, mas também as nossas finanças públicas.